Se você for um minutinho, o rapaz mais popular que eu adoro, que me corta, que tá sempre me cortando aí para o meleador, né? Falei, tudo bacana, né? E aí? Como é que tá do trabalho de filmagem? Olha, Waldir, eu tenho feito bastantes vídeos que eu tenho colocado no meu canal e tá tendo uma visibilidade muito boa, né Waldir? Que bom, né? Que bom, né? Mas é interessante, eu também fiz tudo isso, faço ainda, certo? Agora, não com tanta frequência, mas é uma necessidade que a gente tem de fazer, parece que sempre a gente tem que registrar o momento. Muito importante, Waldir. Eu não sei porquê. Esse trabalho que você fez, deixa eu cortar um pouquinho, é muito importante para a história de uma cidade que ficou um equívoco, né? Várias entrevistas, é muito legal isso aí. Eu sei que é uma força estranha, né? Você tem que fazer aquilo. Você não sente isso? Muito bom. Inclusive, eu tô na... Por exemplo, tô na mesma linha que você, tô fazendo alguns vídeos, eu acho que também é importante, né Waldir? Deixar gravado. Não, pra mim eu nem vi você tá na área aí, fazendo os trabalhos, porque, né? Legal, né? Pra quem se interessou por isso, não sou eu. É muito bom, muito bom mesmo. Então, é uma soma que... muito bem-vinda, né? Muito legal, né Waldir? Ah, e o meu canal é Milton que bacaninha, viu? É Milton com... É, Milton não é Milton. Não, é Milton com um K. Que bacaninha com um K, né? Não, Maurício. Não, Maurício. Eu tô falando aí na área aí. Ah, tô na área. Todo mundo sabe isso, né? Não é legal. Sim. Mas... Eu sempre sei achando a música que eu... De Eleodora, aquela música que existia. Quando eu era criança eu ouvia aquela música e gostei muito. Aí, tinha só uns troços só. Aí eu resolvi... É... É melhorar aqui lá e... Achei muito bonito que ele falava sobre Eleodora. Não sei quem que fez. Eu descobri. Procurei no... Procurei no... Procurei no YouTube. Procurei no Google lá. Não achei. Aí eu vou olhar. É o que eu descobri o seguinte. Só pode ser. Não vou aderir. Aí eu vou falar assim. Eu vou... Eu vou tentar... Tentar melhorar essa música aí, tá? Eu tô pensando assim. Eu vou tentar aquela música que eu falei pra vocês. É... Eleodora é uma aldeia pequenina. Se tá alegre ou se tá alegre. Tem um lago que me beija na colina. Lá eu tenho quem me queira. Eleodora, Eleodora... Então... Acabei de ouvir, né? Eu ouvi agora há pouco. Ficou muito legal. Principalmente gostei muito da letra, Valdir. Ficou maravilhoso. Então, o que existia... Maravilhosa, né? O que existia é só isso de retrô. Aí eu falei, ah... É uma música bonita, né? O cara... Quem conheceu essa música é... Ela tá inspirando. Eu achei legal. Eu falei, não pode ter disso aí. Aí eu fiz mais cinco estrofas em cima disso aí e tal. Agora eu sou... Eu fiquei parceiro de um autor desconhecido e eu. Mas manda a barra. Inclusive, já... Vou postar no YouTube agora, pessoal. Eu já postei a letra. A letra fala... Bastante coisa de Eleodora, né? Então é o seguinte. Eu postei a letra e o pessoal tá pedindo pra pôr a música. Então eu postei a letra. O que é? Isso mesmo. Eu gravei o vídeo. Mas o vídeo ficou aquelas coisas. Porque ficou muito embaçado. Ah, mas só pro pessoal conhecer, eu mandei assim mesmo. Depois eu... Pessoal, eles vão gostar muito da letra, né? E depois, mais pra frente, você grava o outro vídeo, né? É, da letra... Eu mandei a letra separada. O pessoal gostou muito. O pessoal tá pedindo pra mandar a música. Tá? Quem quer aprender a música e tal. Então foi legal, né? É isso aí, Valdir, do Damaceno. Um pouquinho com aquele abraço. Valdir, um abração, viu? Obrigado aí, né? Obrigado a você pela força, né? Aqui, mico, você não vai pagar mico, não. Porque a letra tá muito boa. Mas eu... Como se diz... Eu amo e adoro e a mão que parece que eu não me adoro. É isso aí, Valdir. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Um abraço. Tudo bom. Aqui, vão fui 궁금한 Others... Imagina Nerd curando foramwidse, que está tivinhando todos eles, Obrigado.